Viu diretamente do Rio de Janeiro, hein, pai? Isso aí, ó, de polêmica aí, gravação, esqueço, daqui a pouco vai vir, ó, vários vídeos bravos, hein, só aguardar, espera, e aí tá com a camisa do Palmeiras. Camisinha do Palmeiras aqui, ó. Lembrando que o Palmeiras não tem Mundial. Tem sim, pô. Só pra lembrar. Mas o PSG não tem também não, cê sabe, hein. Aqui, véi, lá na Bahia a gente tem que ser dois times, tem que ser Bahia, que é o time daqui, e tem que ser Palmeiras, o time de fora que tá ganhando sempre. Flamengo tá ganhando sempre, pai. Porra, véi. Se eu não fosse Palmeiras, eu acho que eu ia ser Flamengo. Mas no Rio, tu pode ser Flamengo, não tem problema não, pô. É, eu não ligo, não, cê tá ligado, né, eu uso mesmo a camisa. Flamenguista, pô. Tamo junto, tropa, vai ver um vídeo aí brabo aí pra vocês, vários, na verdade. Continua, pode continuar, hein, pô. Calma, cara, aí tem vídeo, a gente vai dar spoiler dos vídeos, cara. Pode dar, porque aqui eu vou postar dia 32 de fevereiro. Ah, então tá bom, pô. Aí cê pode conversar aí até de manhã, se vocês quiserem aí. Sabe jogar futebol mesmo? Se eu ia pra cá de carro, foi isso aí. Vem. Agora quem? Mas cê veio no carro de quem? O Lucas. Sabe jogar futebol mesmo, rapaz? Aprende, né? Bora ver se cê tem intimidade com a lapelota aí. Vai gravar seus vídeos mesmo. Vai gravar seus vídeos. Você entende, pô, não é ruim, não? Tá pro pior. Vai gravar outro take de longe, tá ligado? O último é que tu fala, discutindo, caraca, tá aqui no céu, o quê? Aí que tu vai vir aqui na câmera, aqui, assim, ó. Ó, tá aí, ó. Eu não vim nem falar nada, só aparece aqui. Tá ligado? Oi. Tu vai aparecer aqui atrás de mim, tru? Ela tá com fome. Vai com fome. Alimente o seu dragão. Não querem gravar. Alimente o seu dragão. Eu tô cansado. Gravei, gravei. Tô discutindo, tô discutindo. Vai embora, gente, que eu quero. Ela pode sair discutindo na troca. Eu tô com fome, que ela é sem cheio pra gravar a minha, porra. Vai gravando aqui. Porra, cara, vai embora. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tava saindo, cara. Não, 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 não. Cara, ele era pedindo futebol com o moleque, cara. Não, 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 não. Vai embora. O que é isso? Porra, mãe. Se você atravessar a pista aí e o carro não lhe pegar, eu pego. É o quê? Qual foi, mano? Tá mexendo com minha mina, mano? Ah, tá, mano. Não, tá, gasta que o carro passa aqui, né? Tá acabado. Que eu, hein? Bora. Qual foi, Gui? Vamos pegar o baba ali. Pegar o quê? Jogar bola, porra. Ah, tá, pô. Fala direito, pô. Pegar a baba, babar o quê, pô. Bora, bora logo. Epa, vai piar lá hoje? Essa pia não sai daqui, não, pô. Você é maluca. Você quer tirar a pia daqui? Não, cara. Vai, vai botar lá hoje. Vai aparecer lá hoje. Ah, sim, pô. Explica, cara. Oxi. Qual foi, Gui? Vamos queixar essa figura ali? Mas com o queixo é onde, mano? Bateu aonde o queixo, mano? O quê, rapaz? Queixar as mulheres, porra. As meninas, caralho. Paqueirar, porra. Ah, tá. Porra, qual foi, velho? Vai, mano. Bora brechar ali comigo. Olha, nunca mais faleceu comigo, rapaz. Brochar? Não, cara. É brechar. Bora ali comigo, porra. Ah, se explique mais coisa. Vai ser maluca. Hoje a gravação foi com esse cara aqui, ó. Manda um motivacional aí. Ah, família. Nunca é tarde pra você, ó. Tá mentindo? Não. Ô, Gui, pimentão. Eu vou lhe levar no baba, pô. Pra te chegar nas figuras, pô. Pra te queixar as figuras, pô. Quê? Eu vou lhe levar você no baba pra te queixar as figuras, pô. Tu não sabe o que desgrama é esse, né? Não. Ah, rapaz. Como é que traduz pra um cara que é de outro país, do Rio de Janeiro, porque... Queixar a mulher, pô, é quando cê é paqueirar a novinha, pô. Ah, tá. Então não vai piar nas novinhas, né? Vai brechar ali e vai pegar geral como? Piar? Que explique, mano. Maclândia. Mac-Mac. Que desgraça é isso que tu fala aí, bai? Tu tá ficando maluca? Não, pô. Tu papo é reto, pô. Fale! Bagulha com a mão, mano. Mac-Zara, tá ligado? Mac-Nex, que desgraça é mais maluco, tá ligado? Pô, mas tá na atividade de centro, bai, vizão. Pô, família. Compreendigo, tá ligado? Bagulha é outro, mano. Bagulha vai cair em outro patrão, vai pegar o vizão. Esse caba fala no entende de... Tu fala russo, é bai? Porra! Parece que o caba fala russo, bai. Por quê? Caba falando a peito da desgraça, né? O cara tá falando. Acabei de gravar com o Bacana aí, bai. Em breve é vídeo novo, só aguardar sem agonia. Vai explorar tudo. Vocês vão conhecer as gírias do Rio de Janeiro. Fala, tu. Agora falou as gírias de lá, vai pra galera pegar... Vai brechar. Nunca mais, ali. Que broxão, o que é, cê maluco? Vai brechar, vai bonitá. Vai aparecer lá, tá ligado? Ah, se explique. Essa é doze? Agora é inicial.